Aô povo abençoado, tudo bem? Chegando o Braz, atrasou um pouquinho Nós compramos um carrinho, ajeitando o carrinho ainda Né, Léo? É E aí hoje estourou o pneu Já passamos aqui, pegamos o pneuzão Olha o boletão pra pagar Ai, Glória a Deus Aí depois entramos pra lá Olha o pau, é caro, olha Olha o boletão pra pagar Eita, Glória, primeiro dia Eu sei que eu vou ver aqui Mil e oitocentos contos Eita, Glória, vai tá bom Se não estourar o pneu, o borracheiro Não trabalha, as empresas de pneu Não vendem pneu, né Então, tá, Glória a Deus Quero agradecer os clientes que tiveram paciência Com nós hoje, que hoje foi Terço, né, Léo? Eita, Glória Mas até aqui o Senhor nos ajudou E tem ajudado, vai continuar ajudando Fala o recorde do Senhor, não pode desanimar E vamos que vamos Lembrando que nós temos excursões Três vezes por semana Domingo pra segunda Terço pra quarta E sexto pra sábado Só Glória a Deus, Aleluia E vamos que vamos Chegando em casa Hoje é segunda-feira Atrasou um pouquinho o meio de campo Caso como estourou o pneu E pra ajudar ainda foi O bichigão embora Eita, Glória Só não estoura o bichigão Quem não tem Só estoura o pneu Quem não tem É, né? Então não adianta reclamar Bora Bora, meu povo Aleluia Deus tem muito mais pra dar Do que o inimigo pra tirar E vamos que vamos Vamos trabalhar Manhã nós estamos no Braz Querendo Deus Manhã-noite Vamos ir pro Braz Temos serviço de assessoria Temos serviço de coleta Coletamos toda a sua mercadoria Na região do Braz Então não perca tempo Nem dinheiro Chama nós da Liberator 15997254936 Fala aí, Léo Dá um melhora pra galera Vamos que vamos É Agenda no lugar Agenda é